Simone Mendes Simone Mendes Você tá plantando seu tropeço Quem briga hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando seu tropeço Quem briga hoje e amanhã vai ser brinquedo Simone Mendes Joga essa mãozinha pro seu Fortaleza Mas eu confiei na minha desconfiança No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras camas Infeliz Saber que amei o homem que era um moleque O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu Era de todo mundo O meu pra sempre não era meu O meu pra sempre não era meu Você tá plantando seu tropeço Quem briga hoje e amanhã vai ser brinquedo O meu pra sempre não era meu 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 A CIDADE NO BRASIL